Olá, Pipocas! Tudo bem? O vídeo de hoje é um pouco diferente dos vídeos do canal. Dessa vez, nós separamos algumas dicas pra todos vocês. A seguir, nós separamos oito incríveis minisséries de 2020 pra você sentar no sofá e assistir tudo de uma vez só. Mas antes, apenas 7,7% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. Pra começar, nós temos A Maldição da Mansão Bly, a qual pode ser encontrada na Netflix e possui uma nota no IMDB de 7,4. Quem já conferiu a minissérie A Maldição da Residência Hill vai identificar todo o mesmo time de atores, que apesar da história ser diferente, eles permaneceram. A história acompanha a jovem Dani Clayton, que aceita trabalhar como tutora de dois irmãos órfãos em uma mansão, mas logo ela percebe que há forças sobrenaturais rodando a mansão. A minissérie possui apenas nove episódios e pra quem gosta do gênero de terror, não pode deixar de conferir. Disse pra voltarem pra cama. Rita! Não, Miles! Você não pode fazer nada! Fica aqui! Não! 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 E pra quem gosta de um bom suspense, a minissérie de Undoin, da HBO, é um prato cheio. A minissérie possui uma avaliação de 7,4 e conta em seu elenco com a atriz Nicole Kidman. A União de vítimas especial de vítimas do New York tem lançado um alerta para o velho 12 anos, Henry Fraser. Dr. Jonathan Fraser deve ser considerado armado e extremamente perigoso. A história gira ao redor da terapeuta Grace, interpretada pela Nicole Kidman, que está prestes a publicar o seu livro quando seu marido se torna o principal suspeito de um assassinato. Quando ele desaparece, Grace percebe que ele não era a pessoa que dizia ser. São apenas seis episódios e pra quem gosta de um bom suspense, esse é um prato cheio. A próxima indicação vem diretamente da Prime Video, a minissérie Pequenos Incêndios por Toda Parte, com uma nota de 7,7 no IMDB. O que é que ela está fazendo? Por que ela está jogando? Eu não sei. Oh, porra. A minissérie retrata um encontro entre duas famílias completamente diferentes e que acabam vivendo juntas. A família perfeitinha, onde todos devem seguir as regras o tempo todo e serem perfeitos, e a família mais livre e solta, que não se prende a regras e convenções sociais. Essa diferença de opiniões e estilo leva a inúmeros confrontos e discussões. Pequenos Incêndios por Toda Parte está disponível na Amazon Prime e são apenas oito episódios para você maratonar de uma vez só. Eu pensei que nós fomos amigos. Voltamos agora para a Netflix, onde a minissérie Nada Ortodoxa, com uma nota de 8,0 no IMDB, é de partir o coração. A minissérie gira ao redor de Esther, que é uma jovem judia que é obrigada a aceitar um casamento arranjado em Nova York por causa de sua religião. Esther acaba fugindo do seu casamento e indo sozinha para Berlim para seguir o seu sonho. De todas, essa é a minissérie mais curtinha. São apenas quatro episódios para você rir e chorar com a história de Esther Shapiro. Eu quero te agradecer. De agradecer? Ela procurou que você não tenha nada de ser. De todas, essa é a minissão. Uma das minisséries mais pesadas de 2020 foi I May Destroy You, da HBO, com avaliação de 8.1. A série conta a história de Michaela Coel, uma escritora iniciante em Londres, quando em uma festa alguém droga sua bebida, Michaela não se recorda bem do que aconteceu com ela na noite anterior e ela precisa batalhar para reconstruir os eventos daquela noite e, ao mesmo tempo, em que busca por justiça pelo que aconteceu. São ao todo 12 episódios, mas pode ser uma série pesada e nós não aconselhamos que você veja tudo de uma vez só. Há uma cena, acho que é o segundo episódio, um dos primeiros episódios, onde Kwame e Arabella estão na polícia station e ela está descendo essa imagem que ela tem em sua cabeça. E a polícia women describe essa descrição como uma memória. É uma memória. Não, você não pode chamar isso uma memória. E então, ela chega a uma coisa onde ela dá para ela que talvez seja uma memória, e ela descreve. E eu encontrei que esse foi um dos momentos em que a linha entre a realidade e a fantasia se tornou muito estranha. A flipa entre a fantasia e a realidade, que, pelo menos, paga a realidade um pouco, é desafiante. E especialmente quando você pode ver seu amigo estressado, mesmo que ela está atingindo estressado. É como... O seu cérebro está fazendo somersaults. Ainda na HBO, nós temos outra indicação de minissérie super pesada, que I Know This Much Is True, com uma avaliação no IMDB de 8.2 e que rendeu o ator Mark Ruffalo um globo de ouro como melhor ator. That was like the most selfish display I've ever seen out of you, man. All she wanted was for you to come and sit by her. Are you still going to McDonald's? No! Don't you get it, you asshole? Do you even fucking come up for air? Long enough to realize? Your own mother is dying? God damn it. Fucking ass! Get up here now! Get up here now! Na série, o ator Mark Ruffalo interpreta dois irmãos gêmeos, onde um deles sofre de esquizofrenia e com a ajuda de seu irmão está disposto a sair do asilo em que vive. Com apenas seis episódios, a minissérie trata de assuntos reais e pesados com uma atuação brilhante de Mark Ruffalo, mostrando que seu globo de ouro foi super merecido. Nos afastando um pouco da Netflix, Prime Video e HBO, a minissérie normal, People, The Stars Play, com uma avaliação de 8.5, é definitivamente uma das melhores de 2020. A série acompanha o relacionamento de Mariana e Connell, ambos de uma pequena cidade da Irlanda, mas com origens bem diferentes. Durante os 12 episódios, nós acompanhamos o relacionamento dos dois, desde o ensino médio até a faculdade, onde eles vivem em altos e baixos conforme descobrem novas versões de si mesmos. A minissérie é baseada no livro de mesmo nome e já é um sucesso mundial. E por fim, nós temos a minissérie da Netflix com uma avaliação de 8.6 e que venceu o globo de ouro de melhor minissérie de 2020. Estamos falando de O Gambito da Rainha. Em O Gambito da Rainha, o xadrez é transformado em um filme de ação e, por mais que não saibamos jogar xadrez, ainda assim vibramos com todas as partidas e vitórias da personagem Betty Harmon. São apenas sete episódios e que valem a pena serem assistidos. Mas, e quanto a você, qual dessas minisséries você já conhecia e qual delas é a sua favorita? Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. curta, compartilhe e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos.